Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu vou contar para você uma história para você aprender todos os livros da Bíblia de Cor. Acompanhe comigo esta história para você aprender os livros. Era uma vez, o Senhor Gênesis e o Senhor Êxodo, passeando no caminho, viram Levítico, contando os números de Deuteronômio. Enquanto isto, Josué estava à espera dos juízes para irem ver Ruth, que clamava em alta voz, Samuel, Samuel, com o grupo vinha o primeiro e o segundo dos reis de Crônicas, para visitarem Esdras, Neemias e Esté, a fim de se compadecer do sofrimento de Jó, seu irmão. Nesta visita, perceberam que o Senhor Salmos estava a ensinar o seu filho os provérbios concernente a Eclesiastes e Cânticos de Salomão. Curiosamente, coincidiu com o período em que Isaías e Jeremias estavam mergulhados em lamentações por causa de Ezequiel e Daniel e os seus amigos. Naquele tempo, Oséias e Joel não estavam por perto. Três dias depois, Amós, Obadias e Jonas viajavam no mesmo barco com Miquéias e Naum para Jerusalém. Além do mais, Abacuque visitava Sofonias, o que apresentou a Agel um amigo de Zacarias, cujo primo era Malaquias. Imediatamente após conhecermos a tradição do Velho Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João praticavam atos de bondade para com os romanos, que foram por duas vezes a Coríntios para ver como estavam os Gálatas, que viviam ali naquele tempo. Os Efésios perceberam que os filipenses estavam próximos dos Colossenses. Nisso, ensinavam as cartas aos terçadolescenses para os fazerem chegar a Timóteo, que havia ido à casa de Tito para ensinar a Filemón, seu irmão mais jovem, a ler aos hebreus. E ao ouvir isso, Tiago pediu duas vezes a Pedro para explicar como são as três cartas de João. Enquanto isso, Judas se impressionava com a visão antecipada do fim do mundo revelada em Apocalipse. Está aí os livros de toda a Bíblia para você ouvir quantas vezes quiser e você aprender de uma forma bastante legal, contando uma historinha. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã por mais uma Palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã por mais uma Palavra de Deus.